mostra pra gente a tecnologia que chegou agora no Brasil Black Mirror Black Mirror olá e ai que abusada querida não tem não tem que funcionar viu amiga não tá passando agora fechou lá lá vai arrasa Nossa querida gente aí você olha você só agora só escolher porque não tem nem vendedor tem micro-ondas para você usar dá um close gente eu tô passada com a Tecnology gente eu tô passada acabou a luz do seu crescimento gente meu pai do céu é verdade eu tô falando sério olá bicho e agora como é que eu vou não tô passada gente é menina nossa ele quer que me atreve a minha empresa na loja gay eu tô passada nunca isso aconteceu Raps to me Nevers Rick quebra o vidro com a cadeira não tem não tem gente fomos resgatadas o Rick quebrou as portas com a cadeira quebrou a loja inteira mas conseguiu sair amanhã vai estar gente procurada pelo jornal se qualquer coisa você já vai gente eu gravei histórias passada mostrando para vocês esse babado que eu ganhei da Rick show que ela torce lá do Japão pra cá você pode ver se você for japonês você pode estar acompanhando aqui tá close lá da hello kids milhões japoneses e aí